Olha, aí a expressão, a torre de Babel, Babel em hebraico, essa palavra, ela tem um significado de mistura, de amálgama, o que é que acontece? Quando os homens viram que eles podiam construir essa torre tão alta, eles quiseram ser igual a Deus. Aí existe um princípio de orgulho, de uma vaidade, de uma sensação de grandeza, superioridade, ser maior que qualquer um outro. Mas eles estavam construindo exatamente uma Babel, e Babel é mistura. Então, aí Deus aproveitou para misturar os idiomas e criar exatamente a dificuldade de compreensão ou as diferenças que os próprios homens, pelo orgulho, criaram, porque nós devíamos falar um só idioma, Marcelo. Eu visitei lá no deserto do Betisheva, lá na Negev, lá em Rael, tem uma cidade lá chamada Betisheva, que significa sete poços, em hebraico, onde Abraão parou ali, e tinha esses poços para alimentar as suas ovelhas. Então, eles fizeram o quê? Eles, com relação a... Lá dentro desse... Tem uma cratera ali no Negev, que tem aproximadamente 40 quilômetros de extensão e profundidade. E na beira dessa cratera tem o que eles chamam de Mitzper, Mitzper em hebraico, é observatório. E ali tem um observatório espacial, que foi o único judeu que foi astronauta na Apolo 13 e sofreu aquele desastre, aquela tragédia, e não voltou. Mas o astronauta judeu, lá do alto, ele disse assim, daqui de cima a Terra é bela, é linda, e a gente não vê fronteiras. Eu fiquei imaginando essa frase, dizendo assim, quanto mais você sobe em evolução espiritual, mais você quebra barreiras, mais você entende os outros. Porque nós não éramos para ter vários idiomas, nós éramos para fazer o desejo do Cristo, um só pastor e um só rebanho. Então, vamos lá.